Diz que tu me amas com todo fervor Que o meu nome chamas com todo calor Diz-me bem baixinho com todo carinho, meu bem Diz que os olhos meus são duas estrelas Que os olhos teus não canção de vê-las Diz-me bem baixinho com todo carinho, meu bem Diz que tu me amas com toda emoção E que é todo meu o teu coração Diz que tu me amas com todo fervor Que o meu nome chamas com todo calor Diz-me bem baixinho com todo carinho, meu bem Diz que tu me amas com todo fervor Que o meu nome chamas com todo calor Diz-me bem baixinho com todo carinho, meu bem 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 Meu bem